30 de novembro, no Paratodo da Fórmula, a décima quarta, discoteca do jogo. Desceberda! P! 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 Sol, maio, sofre, onda, olhos brutos, Ah, se esse bloco me desce bola. Sol de verão, num tubo esperto entrar no verde do mar, Braços abertos com capricho e emoção, na flecha deslizada. Já de manhã, a turma da pesada vem me acordar, Quem diz me beijos e diz que solta a cor, vamos para a praia. Eu amo essa gente! Surfe em Califórnia! Surfe em Califórnia! Surfe, 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 dá uma bola! Festa no mar! Depois do surfe aqui é um papo legal! No fim da tarde a lixa é frio, o grosso é quente, a noite é linda, a dança é geral! Eu amo essa vida! Surfe em Califórnia! Surfe em Califórnia! Surfe, 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 bate bola! Eu amo essa vida! Eu amo essa vida! Eu amo essa vida! Eu amo essa vida! Sol de verão, num tubo esperto entrar no verde do mar, Braços abertos com capricho e emoção, na flecha deslizada. Já de manhã, a turma da vendada vem me acordar! Quem me beija e diz que o sol está lá fora, vamos para a praia! Eu amo essa vida! Surfe em Califórnia! Surfe em Califórnia! Surfe, 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 dá bola! Cessa no mar, depois do surfe aquele papo legal! No fim da tarde a lixa é frio, o grosso é quente, a noite é linda, a dança é geral! Eu amo essa vida! Surfe em Califórnia! Surfe em Califórnia! Surfe, 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 dá uma bola! É hora de dar um cara! Bateu um bolão! Surfe em Califórnia! Surfe em Califórnia! Surfe, 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 dá uma bola! Eu amo essa vida! Surfe em Califórnia! Surfe em Califórnia! Alô, meus amigos! Eu faço questão! Bota a gravata, Luiz!